Hora H Aprovar definitivamente a reforma da Previdência Urgentemente ter uma reforma fiscal e tributária Porque as nossas empresas, os empresários desse país É sangrado a todo tempo E também eu acho que precisa de uma reforma política Aproveitar o Bolsonaro, que quer uma coisa séria E fazer uma reforma em âmbito nacional, estadual e municipal Você acha que o empresariado hoje tem medo de investir e gerar empregos? Com certeza, ele tem medo por causa desses políticos que estão aí A gente está vendo o que aconteceu, o que está acontecendo O Bolsonaro faz seis meses que entrou na política E olha o que está acontecendo Então eu acho que nós precisamos eleger melhor os nossos políticos Também para poder ajudar o país Hora H